Uma das mais importantes obras viárias em Novo Hamburgo está chegando ao seu final. A Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, juntamente com a AS Sul e a Comusa, está transformando a Avenida 7 de Centembro em uma via mais moderna e segura, além do que mais bonita. A urbanização da avenida está sendo realizada entre a Avenida 1ª de Março e a Rua Rio Paraná. A via já recebeu pavimentação, estacionamento oblíquo, estreitamento da calçada com largura de 2 metros, canteiro central e várias outras melhorias, com investimentos que chegam a mais de 2 milhões de reais. As ações estão sendo promovidas pela AS Sul como forma de contrapartida às instalações da nova rede de alta tensão do município, enquanto a Comusa fez a substituição da rede de água, com investimentos de mais de 300 mil reais. A modernização da via também se preocupou com a questão do meio ambiente. A Prefeitura realizou o plantio de cerca de 180 árvores na avenida, desde abril deste ano. Desde o último sábado, dia 27 de outubro, a avenida teve sua circulação modificada. Às 10 horas da manhã foram desligados os semáforos de três tempos nos cruzamentos das ruas Timbaúva e Pau Brasil e ligados semáforos novos no mesmo dos locais, estes com apenas dois tempos, dando mais agilidade ao trânsito. O funcionamento das novas sinaleiras acarretará nas seguintes alterações no trânsito das ruas que ficam no entorno da avenida. A circulação da Rua Pau Brasil no cruzamento com a Avenida 7 de Setembro se dará em mão única, no sentido da Rua São Francisco até a Rua dos Pinheiros. Já a Rua Timbaúva passará a ser mão única no sentido da Rua dos Pinheiros, até a Rua Rio São Francisco. A Rua São Francisco, por sua vez, passará a ter mão única no sentido da Rua Timbaúva até a Rua Pau Brasil. A Rua dos Pinheiros passará a ter mão única no sentido da Rua Pau Brasil até a Rua Timbaúva. A Rua Rio Chuí passará a ter circulação em mão única no sentido da Avenida 7 de Setembro até a Rua Rio Araguaia, permitindo-se o acesso dos veículos vindos da Avenida 7 de Setembro em ambos os sentidos. Para que os motoristas possam se adaptar a todas essas mudanças, foram instaladas 75 placas de sinalização e tachões, além de feitas as pinturas de faixas de pedestres, de áreas neutras e de setas indicativas. A partir dessas modificações, para que a revitalização da Avenida possa ser considerada concluída, faltará apenas a alteração no trânsito no cruzamento com a Avenida 1ª de Março, que ocorrerá com o fim das obras da ampliação da linha 1 do Trens Urb.